Pois é, meus amigos, hoje temos aqui mais um Gin Perfect Serve. E sabiam que a Foxtail lançou dois novos sabores de gin? Pois é, o gin com sabor de maracujá da madeira e com ananás dos Açores. Vamos aqui fazer o unboxing e vamos já provar um deles. Pois é, meus amigos, aqui veem o pack que podem comprar se forem à loja online da Foxtail, onde vão conseguir obter as duas garrafas com os dois copos por um valor promocional. Esperemos que a promoção se mantenha na altura de sair deste vídeo. E vamos então já preparar a nossa mesa para o Perfect Serve e vamos provar aqui o Gin de Ananás dos Açores. Pois é, meus amigos, já temos aqui a mise en place pronta para o nosso Gin Foxtail de Ananás dos Açores. E vamos então aqui ver o que é que ele nos traz em termos de prova. Aqui o Perfect Serve que eu vou fazer é aquele que a marca sugere, que é limão e menta ou hortelã. São sabores típicos que acompanham bem com o ananás. Quem nunca provou de verão um batido de ananás com menta, um sumo de ananás com menta, eu acho que fica super bem, super refrescante, portanto vamos transpor isso aqui também para o nosso Gin. Vamos aqui pôr então o gelo no copo, a refrescar o copo. Muitíssimo bonitos estes copos da Foxtail. E agora sim, vamos usar aqui um pouco de menta, aqui no meu caso hortelã, que eu fui buscar hoje ao meu jardim. A hortelã e a menta funcionam bem se as folhas forem ligeiramente esmagadas, portanto não tenham problemas, ou arranquem as folhas ou então esborrachem ligeiramente com a vossa mão. Vamos pôr um pouco, vou pôr aqui assim duas ou três bagas de zimbro também que eu gosto para salientar aqui estas notas mais, digamos assim, amargas que também complementam bem normalmente todos os gins. E agora sim vamos usar um canelador para fazer aqui assim uns zestes do nosso limão. E agora então vamos abrir aqui o nosso Gin de Ananás. Bem, muito aromático aqui o Gin. Consigo já sentir aqui o aroma de Ananás. Muito bom. A Foxtail não foi a primeira a fazer este tipo de gins com estes sabores, mas estou curioso para ver o que é que ele nos traz aqui assim em termos de sabor. Nossa tónica, 5 cc de gin, 20 cc de água tónica, neste caso zero. Muito giro, o aroma faz-me lembrar logo o sumo de ananás. Quando vocês acabam de fazer sumo de ananás ou descascaram o ananás, vem aquele cheiro do ananás. Sobretudo o ananás dos Açores que é assim mais ácido, o aroma faz-me logo lembrar isso. Uau! Uau, meus amigos! Surpreendente! Surpreendente! Já provei outros gins com sabor a ananás. Nos Açores podemos encontrar gins que têm sabor a ananás e inclusive feitos com licor de ananás, que são demasiado doces. Às vezes são pequenininhos enjoativos. Aqui este Foxtail de ananás tem um toquezinho doce, mas sem ser nada exagerado. É doce que é bem, sem passar aqui para uma zona onde já se tornasse muito enjoativo. Mas de facto, aroma a ananás, sabor a ananás está no ponto. Mesmo com aqui a hortelã, que é uma erva com bastante aroma, o ananás consegue-se sobrepor aqui a essa parte e ao resto dos botânicos usados no gin. De facto, é um gin com sabor a ananás, que o ananás brilha claramente em relação ao resto das coisas que estão no copo. E acho que é um sabor extremamente fresco para este verão. É um excelente gin para ser bebido como aperitivo, para ser bebido nos dias de calor. Acho que está aqui uma grande aposta a este novo sabor da Foxtail. E acho que tem tudo para ser um sabor vencedor deste verão. Meus amigos, muito obrigado por terem visto mais este Perfect Serve. Foxtail está no ponto este ananás, que cheirinho fresco de ananás de verão, a lembrar praia, a lembrar dias quentes. E muito obrigado por terem visto mais este vídeo e até a uma próxima. Vou só acabar mais este gin.